Bom, a minha profissão é puxada, é corrida, mas a gente precisa trabalhar para poder sustentar outras famílias também, tanto quanto a nossa, né? Porque sem a gente, as pessoas não conseguem comprar, não conseguem se alimentar. Cada um tem sua função, né? Porque eu exercendo a mídia de colocar mercadoria, o frente de caixa exercendo a função dele passar mercadoria, um médico atendendo o paciente, cada um exercendo sua função, o mundo não para.